Vou contar uma história pra vocês Me tacaram muita inveja Pra poder travar o amor Mas o que eles não contavam Que a Sintra não me contou Ela disse, calma filha Eu cuido dos seus caminhos Ninguém mexe na sua vida Ninguém mudou seu destino Eu fiquei muito nervosa Eu queria revidar Ela disse, calma filha Que deles eu vou cuidar Você acha que eu sou boba Que doce em que eu vou ficar Mas ela não diz o baralho Vai me mostrar Sai daqui Eu não quero mais te ver Minha cigana tá comigo Ela não gosta de você Sai daqui Deixa minha vida andar Minha cigana tá comigo Me ensinando a amar Ela sabe o coração De quem chega sorrindo Ela sabe quem tá aqui só Pra travar o meu caminho Posso não entender Quando ela fala assim Eu deixo ela me guiar Ela mostra tudo pra mim Aja que isso não vai me tirar Tá por debaixo dos panos Sinto muito lhe dizer que A verdade tá chegando Eu não quero nem tá aqui Quando tudo acontecer Quando tudo acontecer Mexeu com o povo Cigana Agora vai ter que aprender Sai daqui Deixa minha vida andar Minha cigana tá comigo Me ensinando a amar Sai daqui Eu não quero mais te ver Minha cigana tá comigo Ela não gosta de você Sai daqui Eu não quero mais te ver Minha cigana tá comigo Ela não gosta de você Oh tchau Salve a cigana Que energia Que o Eu não quero mais te ver 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 Eu não quero mais te ver